Neste Mãos à Obra vou dar lá para casa uma ideia de como revestir uma parede que qualquer um de nós às vezes tem uma parede branca, sem graça, não sabe o que é que há de fazer. Por que não fazer um ripado em madeira, um ripado vertical, vai ficar espetacular, vai trazer um ritmo, vai trazer um calor, vai trazer até alguma sofisticação a esta parede. Para isso, fui ao Romerlan, trouxe painéis de MDF cortados já à medida da parede que vamos aplicar na parede e depois trouxe umas ripas que vamos pôr na parede. Podíamos pôr as ripas de outra forma diretamente na parede, mas não era a mesma coisa. Isto vai-me trazer um isolamento, vai-me trazer... é diferente depois de pintarmos isto tudo branquinho, ser madeira sobre madeira ou ser madeira sobre parede. era uma coisa já menos cuidada, assim vai focar mesmo. Vai focar empurrado. Carolinho, e como é que a gente faz isto? É simples. Como as madeiras já vêm cortadas à medida, o que vamos a fazer é o seguinte, aceitamos a madeira na parede e como a torna esta bucha e este parafuso e um pouco de cola é só aplicar à parede. Vamos a isso? E depois pregas os ripados. Não te esqueças de fazer os burquinhos para as tomadas. Mãos à obra. Mãos à obra. Temos uma base em madeira, não é necessário fazer fuso à parede e nós com um preguinho é só aplicar um burrito e está feito. Agora só preciso saber qual é a distância isto pretende. É fácil. Isto tem cerca de 3 centímetros. Pões 1, deixas 2 de intervalo. Pões 1, portanto é de 3, 6, 3, 6. Podes servir-te até disto como bitola. Pões 1, pregas. Pões 2, pões o terceiro. Está feito. Corremos. É daqui até lá fundo. Está feito. Pões Pedro, está pronto. É isto que querias ou não? É isto mesmo. Está lindo. É mesmo isto. E agora lá para casa, podem deixar isto como está, os mais ousados. Ou podem pintar o fundo de uma cor e as ripas da outra. Ou então podem fazer como eu. Vou pintar-te branquinho. Eu vou pintar o fundo de uma cor e as ripas da outra.